Eu não sei se vai ficar visível, mas de qualquer forma, aqui nós temos a mangueira fina, acho que está dando para ver aqui, que é a que vai para a solenóide da gasolina. Nós temos a mangueira maior, que vem do reservatório, e nós temos essa pequena mangueira que está dando mais trabalho, que é justamente o respiro. A gente vai tentar ir manejando elas daqui, enquanto a gente puxa o reservatório para baixo, para enfim conseguir retirar o reservatório de lá. Vamos lá. Aos poucos, ele está descendo. Aqui, enquanto a gente puxa ele, andando para lá e para cá, principalmente essa mangueira e essa mangueira, elas estão entrando. Então vamos tentar empurrar um pouco mais elas aqui. E ver qual o efeito prático. Nossa senhora, folha para caramba. Aqui nós já temos o motor da injeção de gasolina. Aqui nós já temos a mangueira da saída da bomba. E vamos ver o que mais a gente tem aqui. Empurra mais um pouco de lá. E vem mais um pouco daqui. Aquela outra mangueira já ficou ali em cima. Vamos empurrar o restante. Aqui só a gente vai ter que fazer uma coisa. A gente vai ter que soltar essa abraçadeira para que essa mangueira passe para lá. E depois a gente vai ter que dar um jeito nessa, porque essa mangueira soltou quando eu puxei o reservatório. Então a gente vai ter que dar um jeito de fixar ela lá de novo também. Mas aí com as peças todas embaixo, eu consigo dar uma limpada no espaço ali e a gente consegue fazer. Então basicamente eu vou soltar essa mangueira, dar uma afrouxadinha de leve com a chave de fenda aqui. Coloco ela aqui nesse vão, de lá para cá. Faço movimentos assim de leve só para soltar um pouco, de modo que eu consiga soltar essa mangueira aqui da conexão. E aí essa mangueira e essa grande que já está quase toda lá dentro, elas vão sair junto com o reservatório. Essa daqui eu puxo depois, porque ela já devia ter saído, mas a abraçadeira do reservatório abriu primeiro. Então vamos soltar isso aqui e vamos puxar todos os temas lá para baixo. Beleza. Aqui, processo padrão, né? A gente aperta aqui o conector e solta a bombinha. E o reservatório finalmente sai. Já identificamos a primeira fonte de problemas. Vamos limpar esse reservatório. Eu já vou, na verdade, mostrar em detalhes para vocês em outro local. Porque aqui realmente está bem complicado. Aqui só o detalhe da mangueira que ficou ali dentro. Está vendo? Essa mangueira é essa daqui. Essa é a do respiro. Beleza? A abraçadeira não estava segurando o suficiente, por isso que ela saiu. Esse podia ser um dos pontos de vazamento. Mas esse negócio já estava solto de saída. Então já tinha coisa errada daqui. Finalmente conseguimos remover. Vamos agora limpar todo o sistema. Colocar ele na bancada, desmontar tudo, tentar tirar esse motor daqui. Lavar esse reservatório, secar e começar todo o processo de novo. Aqui está o nosso conjunto na bancada. Vamos iniciar soltando as partes. Primeiro essa própria vedação de cima que já está solta. Está vendo? Tem uma borrachinha aqui. Ela era para estar enfiada aqui e já não está. A gente com cuidado puxa a mangueira. E com cuidado a gente puxa a bomba de combustível. Simples assim. Só mostrar um detalhe aqui. Essa aqui é uma borrachinha que ela é separada desse conjunto. Vou tentar arrancar ela. Vou mostrar elas no detalhe. Quando mexe nessas borrachas, aconselho a trocar o par. O par é o que? Essa de cima e essa da bomba de baixo. Essa e a que vem aqui, que na verdade está presa aqui. Essa daqui, o que acontece? Quando ela liga a bomba, a gasolina sai por aqui e vai para lá. Normal. Se por algum acaso aquela solenoide não abrir, conforme eu disse no vídeo onde eu fiz a manutenção do carro do Tiago, caso ela não abra, o que acontece? A própria bomba cospe a gasolina de novo para o reservatório e ela não trabalha forçado. Isso é para preservar a integridade da bomba. E caso tenha algum outro tipo de problema na linha, um entupimento, qualquer coisa do tipo, a bomba não força e não perde a bomba. Então, é sempre o par. Eu comprei o par de borrachas originais Volkswagen. Vieram até no saquinho original, mas o código não é o do saquinho. O código vai ser horrível para ler aqui, mas de qualquer maneira, o vendedor chama-se GugaVolks. Ele está no Mercado Livre. Ele está na relação de fornecedores do site Peças Online. E buscando por GugaVolks, com certeza vocês vão encontrar. Eu fui bem atendido, retirei na hora. Foi super tranquilo, não tive problema nenhum. Essa daqui, a gente simplesmente com alguma coisa que a gente consiga puxar, a gente puxa, mas olha, a gente está até cortada a borracha. Isso aqui vai ser difícil de tirar ela. Nossa. Tem um lodo, está tudo zoado isso aqui. Olha que meleca. Essa aqui, ela já estava cortada. O vazamento que o meu carro tinha, que eu até mencionei em alguns vídeos aí, podia ser oriundo daqui, enquanto o carro tinha gasolina, mas muito provavelmente era daqui, por isso aqui estar solto. Porque como aquele reservatório de cima é um nível, esse reservatório fica completamente cheio de gasolina o tempo inteiro. Então, é bem provável que houvesse uma combinação de problemas aí. Guardo essas borrachas novas para trocar daqui a pouco. Tem um pouco de líquido aqui, que com certeza não é gasolina. Não tem cheiro de absolutamente nada, além de coisa podre. Enfim, vamos voltar para esse daqui para remover essa borracha. Uma coisa legal é que esse aqui é metálico, essa conexão. Não sei se está bem visível, mas ela não é plástica. Vamos dar uma limpada nela. Enfim, a gente vai dar uma limpada no sistema aqui, externamente. Vou testar a bomba. Ela deve funcionar, mas eu vou testar ela mesmo assim. Bomba 12 volts. Original. 377-955-651B. Acho que dá para ver aqui. Volkswagen, tem um desenho de uma bomba de gasolina. 12 volts positivo desse lado. Desse lado aqui. Aqui negativo, aqui positivo. A gente vai testar lá daqui a pouco. Daqui do reservatório. Ela não está soltando muito fácil. De qualquer maneira, vamos abrir essa abraçadeira para retirar essas mangueiras e lavar todo o sistema. Sempre tomando cuidado com a mangueira e com o reservatório. Abrindo ela desse jeito, a gente consegue a abertura suficiente para fazer ela pular o dente daqui. E com a torquês, a gente consegue voltar essa abraçadeira se assim a gente desejar. Beleza. Essa daqui, como ela saiu facilmente, nem vou me preocupar com ela agora. Eu coloquei a mangueira aqui, mas eu já vou retirar. E aqui está o nosso reservatório. O que a gente vai fazer com ele? Lavar, deixar ele no sol. Em função do tempo que isso leva para secar, eu não vou nem cogitar montar esse carro hoje. Embora ainda esteja cedo, agora são 15 para as 2 da tarde, a gente só vai montar quando ele estiver plenamente seco. Aqui dá para ver que tem alguma coisa líquida aqui dentro, eu não sei o que é, como eu já disse. Mas enfim, vamos lavar ele direitinho com uma escova, tudo bonitinho. E vamos ver como ele fica. Na sequência, a gente já vai fazer o teste da bomba elétrica e ver se ela funciona ou se ela também precisa ser substituída. Acredito que ela vai funcionar, mas de qualquer maneira a gente vai testar para a desservência.